Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das dores na região medial do joelho. O que é a região medial? Essa região mais interna. Esse é um joelho direito, imagine que o outro joelho estaria aqui. Então, se você sente uma dor nessa região ou quer saber as causas, fique nesse vídeo até o final que eu vou explicar todas possíveis para você. Se você já acompanha meus conteúdos, já deixa o like naquela confiança. Se você ainda não conhece, fica até o final para você dar o like e se inscrever caso você goste. Esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo de dor a depender do local do joelho. Então, eu fiz um já falando das dores na região da frente do joelho, que são diversas causas. Se você quer assistir esse vídeo, você clica aqui no card e você já vai ter acesso a ele. Se você já assistiu, continua aqui nesse que agora a gente vai falar das causas de dor nessa região interna. Então, o que é que a gente tem aqui nessa região? A gente tem o ligamento colateral medial, que é esse ligamentão aqui grande. A gente tem o menisco medial, que é isso em azul, que é um amortecedor. A gente tem também a cartilagem articular, que é a proteção do osso. Então, isso daqui são as estruturas principais. Sem esquecer também, propriamente do osso. Então, vamos falar de cada uma delas. Paciente que tem dor nessa região mais interna, pode ser devido a uma dor do LCM, devido a alguma lesão, algum estiramento do colateral medial. Mas como é que eu sei que eu tenho estiramento? O ligamento, ele não estira sozinho. Ele tem que ter tido algum trauma, você tem que ter escorregado. Geralmente, é aquele escorregão em que você abre mais as pernas, que o joelho vai mais pra dentro. Você pode lesionar dessa forma. Ou alguém que bateu alguma coisa, algum objeto, um carro, alguma coisa que bateu na região externa do seu joelho e fez esse movimento de estirar as estruturas mais internas. Então, se você teve alguma dessas situações, você pode realmente estar com a lesão do colateral medial. Pertinho dele, a gente vai ter o menisco medial, que é um dos amortecedores juntamente com o menisco lateral. O menisco medial, quando ele tem uma lesão, ele pode causar dor nessa região interna também. A dor costuma ser bem pontual mesmo. Vocês estão vendo que ele fica entre os dois ossos. Então, quando você coloca aqui o dedo, você vai sentir realmente uma dor. Isso pode ser a dor do seu menisco. Lembrando que o menisco, ele encosta na cartilagem. Então, se eu pegar esse modelinho aqui, vocês vão entender melhor o que é uma lesão de cartilagem. Já que o menisco está em cinza e a cartilagem está em azul. Isso em vermelho seria uma lesão da cartilagem. Quando a gente tem uma chondropatia, uma erosão na cartilagem, veja que ela está pertinho aqui do menisco. Ela pode simular do meniscal, mas nesse local pode ser uma lesão na sua cartilagem também. Pessoas mais idosas podem desenvolver um problema chamado osteonecrose do joelho. Isso não é tão comum, mas em resumo, é quando o problema invade a parte óssea. O osso entra em necrose. Então, forma muitas vezes uma lesão grande que ela pode afundar depois. Então, a osteonecrose ocorre nas pessoas mais velhas e ela pode ocorrer subitamente. Aquela dor que vem sem você estar esperando. Muitas vezes você não fez nenhuma atividade que tenha causado ela. É uma coisa que pode acontecer de forma súbita. Uma dor muito forte. Tá certo? Outra coisa que pode dar dor nessa região também é a dor no próprio osso. Mas como assim a dor no osso? Quando você faz uma atividade mais exacerbada, vou imaginar que você era sedentário, começou a correr, começou a fazer uma atividade de impacto, uma dança, um zumba, alguma coisa desse tipo, você começa a ter realmente uma sobrecarga do femur, que é esse osso aqui mais duro. Ele realmente é mais forte, mais resistente que a tíbia. E com essa repetição de carga, ele vai fazendo micro lesões aqui nessa região do joelho. E a gente chama isso aí de edema ósseo. O joelho, o osso no caso, fica literalmente inchado. Então, é o edema ósseo que ocorre muitas vezes após uma corrida extenso. Aquela pessoa que começou a treinar muito rápido, vai fazer uma prova de concurso, por exemplo, onde tem um TAF e acaba desenvolvendo esse tipo de lesão. Então, a lesão do edema ósseo pode evoluir com uma fratura por estresse. A fratura por estresse, ela é diferente daquela fratura em que o osso parte ao meio. Ela é uma fratura mais do amassado ósseo. É aquele osso que fica mais fragilizado e que pode realmente acontecer um afundamento por conta disso daí. Então, se você tem dor na região interna do joelho, dor na região medial, não esqueça de procurar o ortopedista. Vá no especialista em joelho para pegar opinião. Às vezes, precisa de exame. Você, por exemplo, pode não ter nenhuma lesão naquele local. Pode ter apenas uma sobrecarga. Se você tem um joelho arqueado para fora, que a gente chama genovaro, que é o joelho mais cambota, popularmente falando. Você pode desenvolver a dor nessa região pelo simples fato de ter o arqueamento no joelho. Que seria também uma outra causa que a gente poderia acrescentar aqui. Mas o mais importante, realmente, é você fazer uma investigação e tratar a causa. Porque a dor no joelho, ela não é normal. Ela está indicando algum problema ali que, porventura, possa estar acontecendo. Tá bom? Se você é profissional da saúde, quer acompanhar mais conteúdo, um conteúdo mais aprofundado ainda, um conteúdo mais técnico, convido você a ser aluno do Joelho Expert, que é uma plataforma que eu desenvolvi para você, profissional da reabilitação e para quem gosta de joelho. Clicando lá, você pode se tornar um aluno meu. Vai ser um grande prazer estar junto com você nessa plataforma. Se você é um curioso, se você é um paciente, se você é alguém da área diferente da saúde, você pode ir para outro site que eu tenho, que seria felipebrasiljoelho.com. Que lá você pode acompanhar algumas coisas que eu coloco e tirar também as suas dúvidas. Tá certo? Eu sou o Felipe Brasil, ortopédista e cirurgião de joelho aqui de Fortaleza, Ceará. Se você gostou do vídeo, agora sim, compartilha, comenta alguma coisa e dá um like. Se não é inscrito no canal, aproveita que a hora é agora, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist, onde eu vou falar de dor em outros locais do joelho também. Saúde pra você!